Jesus queria ajudá-lo Um dia eu estava brincando Mas eu fiquei doente Jesus ama todo mundo Jesus te deu o amor dele Eu quero te dar o meu rio Pra você ter uma vida feliz com a sua família Meu último pedido Salve o homem triste Doando o meu rio Te amo, mamãe